Fala, galera! Brasil Folk também é cultura e dessa vez uma dica de leitura. Olha, é um calhamaço esse livro, viu? É a história do Paul Stanley. Paul Stanley é o criador do Kiss. Tá aqui a foto dele com a maquiagem do Star Child, que é o personagem que ele criou. Paul Stanley, Uma Vida Sem Máscara. Essa é a versão em português do livro, que saiu pela editora Belas Letras. É um livro gigante, tem mais de 500 páginas. Eu acabei de ler nesse final de semana, mas o negócio é o seguinte, você começa a ler esse livro, cara, você não consegue parar, porque a história de vida dele e a história do Kiss, olha só, esse aqui é o Paul Stanley quando ele começou a tocar, bicho. Como é que esse cara aqui virou esse sujeito aqui? É muito interessante. Fala sobre a infância dele, sobre a família. Uma coisa que eu não sabia, muito curiosa, é que o Paul Stanley, ele nasceu sem a orelha direita. Isso mesmo, ele nasceu sem a orelha direita. E até mesmo o pessoal da banda do Kiss só ficou sabendo disso depois que eles já estavam muito famosos, porque ele usava aquele cabelão todo para disfarçar. Aqui isso teve uma influência muito forte na vida do Paul Stanley e por isso que ele teve uma influência para criar um personagem, para virar um rockstar. É um livro muito legal porque mostra como é que não foi só sorte para ele virar o Paul Stanley, é para ele criar o Kiss. muito trabalho duro, muitos desafios, adorei ler esse livro. Recomendo para vocês, é um livro grande, mas você começa a ler e não consegue parar. Paul Stanley, Uma Vida Sem Máscaras. Valeu galera, até mais!